Olá, bem-vindos a mais um vídeo, eu tinha a intenção de já começar o episódio 1, a história de Kieran Davis, entretanto eu pensei em tudo que a gente definiu aqui, tudo que construímos e vi que ainda falta muita coisa e também alguns outros detalhes que eu tinha jogado nas tabelas e que eu também ignorei, que foi o fato do Kieran Davis ter vestimentas excêntricas e o mania, o algo que ele faz sempre, que é Random Facts. Eu pensei, falei, esqueci, tinha que tentar encarar isso de qualquer forma, mas eu acho que eu vou manter essa forma excêntrica de se vestir, eu vou tirar isso, não vou considerar, eu quero ver se eu mantenho o tom do Kieran Davis um pouco mais dark, mais obscuro, pela história que a gente já viu um pouco, um pouco que o Kieran já passou. Outra coisa também, eu sei que tem um Mad Prophet, que foi o causador de alguns traumas na vida de Kieran, e eu não sei quem ele é, não sei nada, então eu resolvi. Ah, ok, então vamos fazer um episódio 0.5, ou uma parte 2 do episódio 0, para tentar definir alguns detalhes. Primeiro, quem é esse Mad Prophet? E para isso, eu vou usar mais uma vez o Mad Rats, como tabelas, para poder gerar isso de forma um pouco mais fácil, embora algumas das coisas a gente já sabe, mas o Mad Rats pode ser bastante útil. Eu vou colocar também os dados, os dados, não, estão aqui, estão aqui, 2 do 6, para que a gente possa sortear. Bom, eu já sei o que ele é, ou ele ou ela, então está aí. De repente, uma primeira pergunta, isso eu posso fazer simplesmente ao Oracle, tentar perceber se é homem ou mulher. Então eu pergunto, esse profeta louco é homem? 50% de chance. Opa, desculpa. A resposta é não, não é. Eu estou no Story Mode aqui na hora, para eu estar no Role Mode. Mas não é homem. And, ok, eu não vou considerar esse and agora, a minha única pergunta era sim ou não mesmo, mas assim, não, não, não seria homem, é uma mulher e alguma coisa. Esse e alguma coisa era para dar ênfase ao fato de ser mulher. Então eu posso até dar uma ênfase aqui, de repente, é uma mulher e é uma mulher muito bonita. Poderia usar esse and, como geralmente algo favorável, é uma mulher, não é um homem, é uma mulher e é uma mulher muito bonita. Então nós sabemos que, Kieran Davis, ele foi em algum momento, talvez até seduzido, por essa mulher, para poder entrar no culto. Também é isso. Eu depois fiquei pensando em Mad Prophet. Pode ser uma líder, não, de repente, líder de um culto, mas alguém com um certo grau hierárquico dentro de um culto, e que fez algo obscuro, que a gente ainda não sabe. Mas vamos ver aqui algumas características para ela. Dentro dessa tabela, eu vou esconder aqui o Dice Roller. Dentro dessa tabela, nós temos os nomes, nomes, posso pegar o nome daqui mesmo, posso, posso, posso. Vamos lá. Vou rolar os dados aqui, então. Eu vou deixar escondido, os dados só para a gente poder ver melhor, na verdade, vou até também aumentar isso aqui, senão os dados vão ficar em cima. Acho que eles ficam em cima, não fica? Eu tiro depois. Vamos lá. O nome. Então, eu vou pegar o nome feminino, e eu tirei. O 3 é a coluna, o 4 é o nome. O nome feminino. 3, 4. 3, 4. Hipólita. Interessante. Hipólita. Vou anotar aqui. Hipólita. É o nome dela, o primeiro nome dela. Vamos ver um surname, um sobrenome. Pode ser um sobrenome upper class, ou low class, lower class. Não sei. Posso perguntar ao Oracle? Olha, mais uma vez, vamos perguntar ao Oracle, Oracle. Hipólita. ela é upper class, significado que ela é da classe alta da sociedade? Sim ou não? Sim, ela é. Ela é de uma classe alta. Olha, eu descobri uma coisa, mais uma coisa sobre Hipólita, classe alta. e alguma coisa, algo ainda mais, além de ser classe alta, de repente, ela também tem muita influência, alguma coisa assim. A gente já tenta descobrir isso. Mas, o que nós sabemos sobre Hipólita? É que o surname viria, então, nessa parte aqui de baixo. deixa eu jogar o dado aqui, mais uma vez, o dado preto é a coluna 4, então, coluna 6, linha 2, na coluna 6, linha 2, o que nós temos é Vandermer, Vandermer, ou Vandermeer, Hipólita, Vandermeer, vou falar Me, dois E juntos, Hipólita, Vandermeer, Sabemos que ela é uma linda mulher, sabemos que ela é uma líder de um culto, ela também tem uma influência, ela deve vir de uma família, classe alta, isso não é algo necessariamente, que Kieran Day saiba, mas é importante a gente saber, algumas coisas aqui, que a gente pode, colocar, objetivo, objetivo, qual seria o objetivo dela, vamos jogar um objetivo aqui, deixa eu só botar o dado mais uma vez, rolar aqui, 1, 6, 1, 6, na tabela de objetivo, 1, 6, destroy item, destroy, eu quero destruir alguma coisa, eu vou deixar esse item, em aberto, no momento, pode ser que depois, a gente saiba, o que ela quer destruir, qual objetivo dela, nós temos aqui, o npc goals, olha, vou jogar aqui, assets, pontos fortes do npc, atributos que, fazem um excelente aliado, não necessariamente, ela é nossa aliada, já foi, então, cuidado preto, coluna, 6, a linha, 2, 1, extremamente rica, extremamente rica, ela é uma pessoa, da classe alta, faz sentido também, ser extremamente rica, ela é influente, ok, de repente, foi ela mesmo, que montou esse culto, é um culto, não sei, olha aqui, pontos fracos, podemos fazer um ponto fraco, para ela, 5, 2, 5, 2, escandalosa, oh, escandalosa, ok, hipólita, a escandalosa, escandalosa, então, esse é o jeito dela, de repente, ela é aquela que fala, muito alto, tem reações, muito espontâneas, líder de um culto, de repente, a água tem uma característica positiva, para usar, para convencer as pessoas, oh, divine domains, eu acho que isso é interessante, divine domains, esse divine domains, na verdade, seria para gerar, mas só para ver, qual é o domínio, que ela, vamos ver, vamos ver, vou jogar o dado aqui, divine domains, acho que pode ser interessante, pode dar alguma ideia, vamos, 6, 3, 6, 3, time, 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 ok, define domain, time, eu não vou usar isso literalmente, de forma se literal, que seja uma divindade do tempo, eu acho que, time, pode entrar, como algo muito antigo, talvez, um culto, a um, um deus antigo, dark, um deus sombrio, esquecido, acho que pode ser isso, um deus sombrio, esquecido, pode ser algo assim, eu comentei na sessão anterior, que de repente, esse profeta louco, poderia simplesmente ser o charlatão, mas eu acho que dará mais, fica mais interessante, se tiver algo assim, um culto envolvido, poderia até ser o charlatão, no caso uma charlatã, agora a hipólita, mas, independente se ela é ou não, eu acho que, ela tem alguma relação, pretende ter, ou criou, não sei, esse deus sombrio, esquecido, algo assim, é o que ela usa, no culto dela, mas o que eu posso usar aqui, Relationships, tem segredo, não revelaria isso agora, se houvesse algum segredo, não seria agora, eu acho que já, acho que já tem, já tem o suficiente, já tem o suficiente, para a hipólita, então, vou só revisar aqui, as minhas notas, a hipólita, Van der Meer, é uma mulher bonita, de classe alta, com muita influência, e ela é extremamente rica, e ela é muito escandalosa, a forma que ela fala, ela fala com muita ênfase, e ela fala alto, e ela tem uma presença, muito, muito marcante, né, e ela tem o objetivo, de destruir alguma coisa, destruir um item, pode ser que a gente use isso, pode ser que não, fica aqui em aberto, no momento, agora a minha dúvida, fica, ok, então, ela é líder desse culto, e ela convenceu, não só o Kieran Davis, mas também outras pessoas, a segui-la, e o que eu imagino, de repente, que pode ter sido uma reviravolta, foi que ela é muito bonita, ela fala bem, é uma pessoa carismática, e o Kieran, talvez, tenha entrado nesse culto, sem saber, a verdade, sobre esse culto, eu acho que pode ser isso, então, ele entrou no culto, sem saber, exatamente, o que que era, e, de repente, ele viu alguma coisa, que foi o que, olha, o que que eu estou fazendo, de repente, um sacrifício, sacrifício humano, por esse deus antigo, ou algo do gênio, sim, sim, eu acho que foi um sacrifício humano, acho que ele viu o sacrifício humano, sendo feito, talvez, Kieran Davis, ele ainda estava, num rank, muito baixo, não sei se esse culto é grande, ou se o culto é pequeno, é algo que está começando, ou se é algo maior, mas, eu acho que ele, ele resolveu, seguir esse culto, ele entrou para esse culto, mas, no rank ele inferior, fazendo, de repente, pequenos trabalhos, às vezes, cuidando, simplesmente, cuidando de alguma coisa, ou fazendo tarefas pequenas, nada, nada muito, muito, importante, e, por alguma razão, Kieran, ele, ele chegou a um, ele viu, ele presenciou, o que ele não devia ver, eu acho que é isso, eu vejo isso, eu vejo que o Kieran, ele viu, e, o que estava sendo feito, não falou para ninguém, ele simplesmente não falou para ninguém, mas, ele tem essas marcas, no corpo, de rituais, por todo o corpo, porque isso é necessário, para entrar, nesse, nesse, nesse culto, então, essa marca, que ele tem, essas cicatrizes, que ele tem, não vão sair, nunca, ele não consegue, não tem como tirar, essa é a vergonha dele, porque as pessoas, e também, aquele, a hindrance, que ele tem, outsider, as pessoas olham, e, identificam, olha, se essa pessoa, é ligada a algo, que não é normal, porque é por causa, dessas cicatrizes, mas, ele já não é mais, membro do culto, eu acho, que isso pode, pode fazer sentido, eu ainda estou, na dúvida, de como é, que vai ser o setting, para a gente começar, a história, de Kieran Davis, mas, eu acho, que se a gente, tiver isso em mente, pode ser uma boa base, para ver, às vezes, o menino, já está no culto, às vezes, agora, que ele viu, é que ele quer ser o culto, não sei, vamos ter isso em mente, e podemos usar, mais para frente, uma outra coisa, que foi estabelecida, é que Kieran, ele morava no campo, sua família era no campo, então, ele foi criado no campo, Kieran tinha 22 anos, e, quando decidiu sair, para, 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 para seguir, Hipólita, eu acredito, que Hipólita, seria líder do culto, acho que sim, não, mas ela mesmo, fazia esse trabalho, de campo, e, Kieran ficou, conseguiu, a seguir, por muito tempo, aqui, a ficha de Kieran, que nós, nós fizemos, eu acho, que eu fiz, uma pequena alteração, ele tinha, aqui, aliás, ele ainda tem, oculto, e ele tem, eu botei healing, eu tirei ponto, de algum outro lugar, não lembro agora, mas, eu botei aqui, um pontinho, no healing, na healing, na esquina de healing, é importante, ainda mais jogando solo, ok, então, temos isso definido, agora, definimos que ele era do campo, mas, não definimos, a cidade que ele veio, nem nada, mas, eu também agora, não sei, aonde, verdadeiramente, nós estamos, porque, esse culto, por ser um culto, dark, é, um culto obscuro, e um deus, esquecido, eu não acredito, que, a sua, base de operação, fosse, no meio, de um, meio urbano, não acredito isso, eu acredito, que foi afastado, ah, mas, eu não sei, o tipo de terreno, nada, nem o nome da cidade, nem nada, então, eu vou fazer aqui, é, é, tentar definir, um pouco, a geografia, da onde nós, da onde nós estamos, e, para isso, eu vou abrir, o, o Hex Map, e, vamos ver, qual o tipo de terreno, está, está, o vilarejo, ah, Kieran Davis, morava no campo, ou seja, não morava na cidade, morava afastado, ah, não necessariamente floresta, não, mas, mais próximo, no meio de selvagem, ah, e, eu acredito, que um vilarejo pequeno, eu vou botar aqui no meio, vamos ver o que, que, que aparece, ah, apareceu até floresta, uma floresta, e o tipo de terreno, ah, eu, eu não, não defini, no calendário, ah, época do ano, ele está usando esse calendário aqui, acho que foi o Walter Helms, não sei, mas eu vou ignorar isso, ah, e eu vou encarar que é um clima europeu, que eram, mais ou menos, os cenários, ah, assim, Inglaterra, ou, algo do gênero, para que, ou França, para que a gente tenha uma temperatura mais, tenha todas as estações, se for necessário, a gente consegue ter todas as estações, consegue ter frio, consegue ter calor, então, eu vou manter assim, então, é um terreno de floresta, ah, e, aqui no caso, eu vou colocar que há, assim, há uma cidade, uma vila, um hamlet, isso aqui depende, isso aqui são, são um número de pessoas, ah, basicamente, então, eu vou botar, seria um hamlet, que é um vilarejo bem pequenino, ah, eu vou adicionar isso aqui manualmente, que é porque é aqui, então, que a gente, que a gente começa, chuva, até, já está, revelar aqui, chuva, de repente, então, a gente já pode usar isso, o dia que está, quando começar, o pacto da aventura, ah, de que vai estar chovendo, tem que tentar lembrar isso, leve chuva, e vento forte, ah, isso aqui é o, o weather, está muito bom esse programa, ah, mas sabemos que é um vilarejo perto da floresta, então, se é um vilarejo perto da floresta, eu imagino, que próximo daqui, num rex ao lado, ah, não, eu imagino que seja do lado do vilarejo, eu imagino que esses rex aqui, teriam mais ou menos, um dia, dependendo do terreno, um dia, de viagem, ah, talvez até um pouco mais, então, eu só vou aqui, agora, jogar um d6, considerando aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, porque o Kiron já esteve, nessa, nessa base, onde é o culto, e eu vou tentar, já gerar logo esse rex, para a gente saber, onde é que fica essa, essa base, esse culto, ah, e para isso, eu vou, vou jogar um d6, limpar aqui, botar apenas um d6, vamos ver o que dá, um, ok, então fica aqui, então aqui, gerou agora, também a floresta, que também, está a chover, a mesma coisa, ah, ele botou que tem uma cidade, mas na verdade, eu vou botar aqui, que não há cidade, ah, mas há uma dungeon, ah, eu vou botar aqui, single natural cave, só para, ah, porque eu também não imagino, nada muito grande, eu não, ainda não sei, a natureza desse culto, eu ainda não sei, eu sei que é de um deus esquecido, eu sei que ela, a pessoa em si tem dinheiro, mas eu não sei, não sei o que que a motivou, criar esse culto, eu não sei nada, eu sei que é um culto, muito estranho, e que, coisas estavam sendo feitas, então eu acho que ela, elas, tem essa base, não sei se é uma base temporária, tal, mas era aqui, mas era aqui, onde, onde Kieran, ah, tinha aqui algumas cavernas, nessa floresta, grutas, não sei, e pronto, então é basicamente, esse aqui é o terreno, e, ah, o, 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 o Kieran Davies, ah, conhece, ah, então já temos, ah, quem é, a, a profeta louca, que é a hipólita, já temos, ah, aonde, começa, aonde fica a vila, não temos o nome da vila, podemos ter o nome da vila, do Hamlet, do, Hamlet seria vilarejo, né, acho que sim, seria vilarejo, ou, ou aldeia, talvez, a uma aldeia, né, se quer algo menor, então, pra ver o nome, ah, eu poderia, de repente, ver no, no dojon, ah, um nome de cidade, vamos dizer, aqui, ah, common names, fantasy setting, ah, peraqui embaixo, olha, humantown names, dwarfs, town names, e a human, town names, e d10, vamos jogar um d10, então, rapidamente, um d10, isso daqui, um d10, e temos, oito, ou, como é que fala isso, by which, by which, by which, by which, eita, não vai ficar um pouco difícil de falar, vamos gerar outro, bom, é isso, não, não gostei, eu posso tentar, mudar, vamos ver outro aqui, então, ah, mais uma vez, roaldo 10, vamos ver se fica melhor dessa vez, 6, Highwood, Highwood, ok, Highwood, é mais fácil de falar, então, Highwood, é o nome do vilarejo, da aldeia, onde, Kieran Davis, veio, ok, eu acho, então, que nós já temos, tudo bem definido, ah, o que podemos fazer já, para poder começar, ah, no próximo, ah, vídeo, seria, já definir o setting, e para, para definir o setting, como eu disse, eu vou usar o, o, OnePage Solo Engine, ah, que é, ah, só um minuto, que é, isso aqui, eu vou usar a aplicação, web, né, eu vou, botar aqui, e vou usar no, Roll Mode, porque eu não preciso, ah, fazer o, não vou registrar, a campanha aqui, porque se você, bota no Story Mode, dá para botar, todas as notas, você faz a pergunta, e aí ele já pergunta, o que você interpretou, ah, o resultado, e você bota ali, então você já cria um, um registro, ah, da sua aventura, ah, e o que que acontece, no, ah, ah, One Page, para você começar, o que eles falam é, primeiro, você faz o seu personagem, obviamente, e, e para isso, nós temos a nossa ficha, ah, de personagem pronta, ah, e o que ele fala, depois que você tem essa ficha, de personagem pronta, é que você tem que, ah, rolar, um, plot hook, e, um, random event, depois que você faz isso, ah, ah, aí a gente, seta a cena, rolando aqui, veio, escort, ou delivery, ou deliver to safety, quer dizer, escoltar, ou entregar, ah, em segurança, adversários, adversários seriam, guardiões, recompensa, dinheiro, ou valores, entregar alguma coisa, em segurança, adversários, guardiões, eu acho que é ele mesmo, eu acho que, eu acho que vamos fazer assim, o escoltar, ou entregar, no caso, é ele mesmo, é ele mesmo, ele está, ele está, nesse momento, desertando do culto, e os adversários, que são guardians, os guardiões, são os próprios cultistas, são as pessoas, ah, são as pessoas, ah, que fazem parte desse culto, então, Kieran, ele acabou de ver, o que aconteceu, e, ele sabe, que o culto, influenciou, não somente ele, mas muitas outras pessoas, de Highwood, e o objetivo dele, agora, é voltar para casa, é falar com os pais dele, e tentar sair de Highwood, para outro lugar, tentar convencê-los, de que, esse culto não presta, e que eles estão fazendo coisas, pronto, é isso, é isso, ele quer, ele quer a família dele, a minha primeira pergunta, ao Oracle, na verdade, em relação a esse ponto, é, se, ambos os pais, de Kieran, estão vivos, ou se seu pai, ou sua mãe, então, a minha pergunta é, ambos os pais, de Kieran, estão vivos, e para ficar, um pouco mais, difícil de ambos, estarem vivos, eu vou colocar, unlikely, para ter só o pai, ou sua mãe, vamos ver, ambos estão vivos, não, não, ambos não estão vivos, e, alguma coisa, esse, e, alguma coisa, eu vou interpretar da seguinte forma, ou é o pai ou a mãe, que está vivo, e, sendo o pai ou a mãe, além de não, de só ter um, esse que está vivo, está doente, ou, tem alguma deficiência, então, é isso, é isso, agora, se é o pai ou se é a mãe, é a mãe que está viva? Sim, é a mãe, é a mãe que está viva, então, a mãe de Kieran, ela está viva, e, eu acho que, seria interessante, só a gente tentar, dar um nome para ela, bem rapidamente, a mãe de Kieran, está viva, e ele se preocupa, com a mãe dele, a mãe dele, está viva, ele acaba de ver, o que aconteceu, ele sabe, por a mãe dele, o sacrifício, olha, ok, o culto prometia a cura, de muitas pessoas doentes, mas, na verdade, o que Hipólito está a fazer, ela está pegando essas pessoas, que estão doentes, ela pega essas pessoas, e sacrifica para esse Deus, então, essas pessoas vão, procurar, essa cura, que na verdade, não existe, não há cura, essas pessoas são sacrificadas, Kieran sabe, que a mãe dele, pode ser a próxima, vítima disso, então, o que eu vou fazer aqui agora, eu vou rolar aqui, o nome da mãe, de Kieran, e, 5, 3, Pieti, 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 senhora Pieti, Pieti, mãe de Kieran, ok, e Kieran, está com essa, essa, essa é a missão de Kieran, esse, esse é o nosso início, vai ser exatamente isso, escoltar, ele tem que chegar até a mãe dele, pegar a mãe dele, e tentar sair da cidade, para algum lugar, mas eu estou aqui pensando, seria doente, ela seria, ou ela seria, de repente, uma senhora, já muito, muito debilitada, pode ser, acho que vou, vou ficar com isso, é uma senhora muito debilitada, Pieti, é a mãe de Kieran Davis, Pieti Davis, muito debilitada, já perdeu o marido, é o filho que cuidava das coisas, e, é, é, é exatamente isso, eu vou, eu vou deixar dessa forma, e eu teria que também ver um, um random event, um random event seria, take, ah, take, future plans, involving future plans, what happens, take, social, future plans, no pdf do, do, do one page solo, ah, eles, eles usam cartas, para, para definir esses aspectos, que tem, ah, como tem, what happens, tem take, e tem social, e o social, quer dizer, personal, ou connection, então assim, what happens, take, hum, caramba, eu acho que já sei, o que que acontece, eu acho que já sei, o que acontece, eu acho que, a mãe, é isso, Kieran Davis, viu, que uma pessoa, que teoricamente, estava ali, para um ritual, de, de, de cura, ela simplesmente, foi sacrificada, ele, ele, viu isso, pensou, eu preciso voltar, eu preciso voltar, para a minha, para a minha cidade, para o meu vilarejo, eu preciso, eu preciso salvar a minha mãe, que eu sei que a minha mãe, é uma dessas pessoas, que também está à espera, dessa cura, só que a mãe dele, what happens, take, take, é tirar, e o social, quer dizer, personal connection, eu acho que a mãe dele, já está sendo, trazida, ou se, de repente, já até está, nessa caverna, à espera, desse ritual, e envolvem, future plans, planos futuros, e physical, entre parênteses, quer dizer, aparência, ou existência, quer dizer, que há o que, existe, e eu penso assim, o plano, futuro dele, que era, simplesmente salvar, já a mãe, avisar tal, isso tudo, de certa forma, já está envolvido, está até, comprometido, então, eu acho que, vamos começar assim, então, a cena inicial, é, Kieran Davis, vendo esse sacrifício, de uma pessoa doente, ele, ele, ele se assusta, com aquilo que ele vê, muito rapidamente, ele pensa, a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe, ela, ela, ela também está doente, ela estava à espera, de uma cura, e fui eu quem, disse que ela podia vir, fui eu que, que disse, quem ela era, onde ela estava, e, eu pedi por isso, eu preciso salvá-la, eu preciso fazer alguma coisa, e é assim, que nós começamos, a minha pergunta, só para o Oracle, é, porque, o random events, is take, mas a minha pergunta, para o Oracle, é, a mãe, de Kieran, está no vilarejo, sim, sim, ela está, yes, but, mas, não sabemos, por quanto tempo, porque, os, guard, já estão a caminho, para buscá-la, e é assim, que vamos começar, é assim, que vamos começar, no próximo episódio, então, a cena inicial, ok, agradeço, a vocês, pela, pelo momento aqui, por ter assistido, esse vídeo, espero que tenham gostado, desse, essa parte 2, inicial, eu espero, que a gente possa, começar a jogar em breve, e ver o que, que acontece, com o Kieran, se ele, consegue, salvar a mãe dele, a tempo, ok, bom, muito obrigado, pela, pela, pela sua audiência, um abraço, e tchau, tchau,